E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje galera, uma dica especial para vocês. Descobri um pacote dentro da loja que lhe dá uma mira super clean, para mim a melhor mira atualmente aqui dentro do Warzone. E também para o Black Ops Cold War. Se você já curte esse tipo de vídeo e de dicas maravilhosas para vocês, deixe o seu like, se inscreva, estamos indo rumo a 100 mil inscritos. Vamos lá, vamos conferir o que é desta nova mira. Vem comigo! Meus amigos maravilhosos, descobri meio que sem querer, estava navegando pela loja, cliquei num pacotezinho e achei fenomenal. Super clean, já é a minha retícula favorita, legal que você pode usar em todas as suas miras. Só não pode na Suzate, há algumas miras que realmente é bloqueado a sua mirazinha. E para mostrar para vocês aqui, bem rápido galera, depois eu vou mostrar uma gameplay utilizando esta mira para vocês verem como é super clean. Estou aqui equipado com a Quick LED, já dá para ver, tem uma noção aqui, quando a gente desbloquear ela aqui. Ela se chama a Medida. Esta mira aqui, meus amigos, eu achei clean demais, super perfeito, porque ela é praticamente, esta daqui que é a minha mira favorita, ela é praticamente esta mira aqui, meus amigos, sendo que muito mais clean. Essas miras que já vem galera, até aqui ó, até essa verde, elas tem um pouco de poluição visual, que são as miras básicas do Cold War barra Warzone que veio no Black Ops Cold War. Mas a partir dessa daqui, a retícula ela fica mais clean, não sei porquê, ela tem menos black spots nos cantos das miras. Essas três primeiras, essas três não, essas seis, sete, oito, nove, nove primeiras miras tem isso. Mas a partir dessas outras aqui, nenhuma tem, nenhuma. Essa aqui já foi muito boa. O que eu não gosto dessa mira aqui do ponto azul é porque ela tem que ser, essa bolinha da direita, essa bolinha da direita tem que ser aqui no meio e não ter essas duas laterais nem essa bola grande. Essa bola grande eu acho ruim de mirar, porque fica em cima do seu alvo. Essa pequenininha aqui seria a ideal, caso lance essa daqui, vai ser a melhor de todas. Aí eu acabei descobrindo essa daqui, meus amigos, que é, pra mim, hoje é a mais clean de todas. Ela deixa muito perfeita a visão. Vou mostrar uma gameplay pra vocês utilizando. O legal é que você pode usar tanto na 3x, como também você pode colocar na 4x pra rasgar as longas distâncias. Fica perfeito, super clean. Tá aqui ela também. Eu já trouxe até em outro vídeo, essa Royal 4x, que pra mim, ela é o símbolo mais clean de todas. De mira barra retícula. E você também pode equipar esta, o nome dessa retícula é a medida. Vou mostrar pra vocês qual é o pacote que vende esta mirazinha. Será que é pay to win, meus amigos? Vamos discutir isso daqui. Eu sei que ela pode lhe dar uma extrema vantagem, caso você se acostume, né? Todo mundo vai conseguir se acostumar com esse tipo de mira. Vai ter uma extrema vantagem dentro do ozono. Então, será que é pay to win? Por quê? Pra você ter acesso a esse pacote, você tem que desembolsar 800 quad points. Sim, meus amigos? Custa 800 quad points. Eu vou mostrar agora, nesse momento, aqui a foto deste. Vocês vão estar vendo, nesse momento, só a tela do pacote. O pacote é o Short Temper. Meu amigo, ela vem esta Milano. Vou mostrar pra vocês agora, nesse momento, a Milano. Mas, antes de mostrar a Milano, eu quero mostrar aqui pra vocês. Ele vem também, essa finalização, deslizamento maioral. E vem a retícula medida por 800 quad points. E vem essa Milano. Essa Milano eu achei muito bonita, galera. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Ela é equipada. E também com a camuflagem. Olha como fica bonita, galera. Esta aqui é a Milano. Deixa eu botar ela basicona pra vocês verem como é que ela vem. Achei fenomenal essa Milanozinha. Eu adoro trazer esse tipo de conteúdo também, galera. Olha, ela vem assim, basicona. Bem legal. Bem anos 80, né? Aquela coloração Candy Colors. Bem legal. Gostei demais. Aqui, em cima dela, você pode colocar as camuflagem que fica bem da hora. Por exemplo, a douradazinha fica bem legal. Bem legal mesmo. Ou a diamante, ou a Dark Matter. A Dark Matter é a que fica mais legal de todas. Bem legal mesmo. Ela é aqui da cor dourada. Bem bonita. Que é a única que eu tenho. Eu vou desbloquear ainda a diamante. E na versão Dark Matter. Nossa, estou grindando a Dark Matter. Quem não está vendo, galera. Estou fazendo em live de vez em quando. Fiquem ligados. Opa aí, galera. Estava espirrando. Mas é isso aí, galera. Vem essa Milanozinha. Como todo mundo sabe, a Milano está super na moda. Excelente arma Milano hoje em dia. Vem esse pacote. Vai vir essa Milano bem bonita. E vai vir a retícula, que é o tema do vídeo de hoje. Essa retícula, pra mim, atualmente, é a melhor mira. É a mira mais clean de todas, meus amigos. Essa daqui chama a medida. Vou colocar agora uma gameplay. Confira até o final. Ficou bem legal. Dando várias balitas utilizando essa mira. E vocês vão ver o quanto ela é clean. Agora, comenta aqui embaixo. Você acha que essa mira é pay to win? Ou você acha que tem miras tradicionais melhores do que essa? A minha opinião é que essa é a minha nova melhor mira aqui dentro do Warzone. Se você curtiu esse vídeo maravilhoso, já deixa seu like. Se inscreva. Estamos indo rumo a 100 mil inscritos. Não se esqueça. Live todos os dias. Twitch.tv. Barra Alepo Imperador. Manda o seu subprime lá no meu canal. Que você participa dos sorteios. Mensagem. Joga comigo duas vezes essa semana. E também entra para o nosso clube fechado do Telegram. E nosso regimento maravilhoso Imperatorify Bullet Velocity. Dito todos os recadinhos. Vamos conferir a partida. Água Mineralia. Essa mira, galera, é perfeita. Olha isso, velho. É muito mais clube do que a original, mano. Opa, o amiguinho aqui pegou sem querer, rapaz. Foi sem querer, né? Como ia pegar querendo isso? Ele está de Ghost já, padrinho. Aquele cara, eu acho que volta com aquela grana, hein? Eu acredito que volta. Oh, não. Oh, não, 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 não. Vamos lá pegar esse contrato. Ah, não, 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 não. Vamos lá pegar esse carrinho aqui. Vamos comprar mais uns vants. Esse modo é o melhor modo, velho. Na moral. Esse é o melhor modo atualmente. 한 uma coisa defirstoperação. Vamos lá pegar. Vamos lá. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar os cintos. Vamos lá. O cara tá pousando lá Opa, ele tinha pego uma Vector igual a minha, rapaz Curiosidade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Adoro essa Vector Onde que é esse camper Milano? É aqueles famosos campers de... Vou dar um teste aqui pra vocês, ó Clean demais Essa arma, ela dá os primeiros tremidos nos primeiros tiros só Bem horizontal e depois fica bem vertical Essa mira pra mim é a melhor, velho O cara volta, né, velho? Demorei demais, velho Tentando ver se era o cara O cara pegou uma arma Demorei demais pra mirar, meu Deus Meu Deus, por que eu fiz isso, velho? Agora me lasquei-me Meu Deus, agora eu vacilei, velho Poderia ter começado a atirar já fazia muito tempo E fiquei olhando pra ele, olhando pra cara dele pra ver O que é que ele ia fazer Fiquei só olhando pra cara dele Ver o que é que ele ia fazer Fazer aquela lupa em The La Prision Dois caras nessa casa aqui na rataria O que é que ele ia fazer Parece irratou Bebeza Mano Será que ele gritou? Mano, a galera tá com essa mania A galera tá com essa mania Quando vai morrer, quita, tá aí Acho que ele foi pra aquela casa E a Rose foi lá nele Foi isso que aconteceu Pixelzinho roubado Dona Rose Esse é você O caminhoneiro tá aqui Mano, tá bugando o chão Tá bugando, velho O chão Tá bugando Deixa eu se levantar que eu pego essa kill Fechou em mim, papai O cara daquela casa tá safe Tá de RAM 7 Que eu vi o traçante azul Nossa senhora Eu queria um selfie, velho Entra aqui, eu não tinha escutado Vão de inimigo acima Tá aqui em cima na montanha O rapaz E eu tô ficando sem bala Tava com arma errada, velho Arma errada Meus amigos O vídeo era só pra mostrar a retícula pra vocês Me ligam aqui embaixo Se vocês acham que ela é pay to win Muito obrigado pela audiência de vocês Fiquem com Deus Vamos assistir esse final Vamos assistir esse final Tá bem interessante, velho Ó, esse cara aqui tá com 21 kills O cara contraction Vamos ver como é que vai ser o desenrolar desta partida Eu já tenho matado esse cara duas vezes, velho Morreu, será? Morreu Morreu Nosso amigo Ó, essa é a mira básica Coloca em comparação Aquela que eu acabei de mostrar Como é muito As bordas Elas são mais claras Mais clean Você pode ver que É só três objetos No meio da mira toda Ela As cantos são mais brancos Mais transparentes Você pode ver que essa mira Padrão Ela é mais escurecida Mais escura Nas bordas Pode voltar um pouco o vídeo Pra você ver a diferença Como ela é muito mais clean, galera Vamos ver esse finalzinho 11 kills Eu tava o quê? Com 16 kills? Eu vacilei Porque eu tava com a arma errada Se tivesse de ver Que eu tinha deletado aquele cara, velho Nossa, padrinho Você tá de fora, padrinho Segura esse dedinho aí Apoiar de fora, mano Ainda não matou, mano É osso Arma mais noob friendly In the game Não, 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 não É possível, meu amigo Cinco vivos Cinco vivos Safezinha boa Safe boa Safe boa Tem vários covers Bem legal Gosto de safe assim Não é no open Tem vários spots Pra você se esconder atrás Atrás de casinhas Atrás de pedras Eu acho legal Esse tipo de safe assim Dá mais pra você fazer Jogadas insanas, galera Gostei, gostei Galera, se você não conhece No meu canal também Eu trago espectando aleatório Da mesma forma que eu tô fazendo aqui com vocês A gente fica espectando e analisando Pra até poder dar dicas pra vocês Poderem jogar solo Eu trago vídeo de dicas Notícias Vídeo de classe de armas Expectando aleatórios Tudo que gira em torno do Warzone De novidades Eu tô trazendo pra vocês Então se você ainda não é inscrito Se inscreva Estamos indo rumo a 100 mil inscritos Já deixa o like maravilhoso nesse vídeo Esse vídeo é pra falar da nova retícula Que eu achei a melhor de todas A nova retícula Pay to Win E joguei a partida no estímulo solos Fiz muitas kills utilizando a retícula E agora a gente tá expectando Três vídeos Quatro vídeos em um só Pra você Meu amigo do Youtube Essa farazinha É muito bonita Né véi Essa fara Essa fara reativa Que veio no passe de batalha É muito bonita ela Muito bonitona Easy peasy Meu Deus Como é que Essa fara sambou tanto Na mão desse cara Sério Finaliza o cara Fiz um final Esse cara joga no controle Dá pra ver que ele tá com corrida automática Se ele soubesse segurar o spot GG My friends Mas ele vai ter que avançar Né véi Se ele tivesse uma máscara gold Ele ficava nesse gás aí Cozinhando Cozinhando o cara Ele não tá nessa casa Eu acho Será Tá deve tá Sabe por que deve tá? Porque essa Essa casa tava na safe E continua na safe Ele não vai sair dessa casa Véi Quase certeza que ele tá nessa casa Manos Quase certeza que ele tá nessa casa Nessa daí Nessa daí Ó Tá vendo? Sabia véi Essa casa tá na safe Faz é tempo E vai continuar na safe Por um pouco tempo Se eu fosse ele Eu corria logo pra dentro da safe Esses momentos finais São tensos Com essa máscara abrindo e fechando Ali em cima Em cima Ele tá mandando de cima ainda Véi Please Atira Atira Faz pra fire isso Corre Corre Tô torcendo pra você Vai, vai Cura, cura Que você consegue Você tem máscara ainda Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Segura Segura o flanco Segura o flanco Segura o flanco Ele vai ter que vir Vai Essa é a hora da vitória Eu confiei em você E o posso? E o posso? Ai posso Venceu Muito obrigado pela audiência de vocês Fiquem com Deus Vou ficando por aqui Valeu Falou Falou Tchau Tchau Tchau